Acesse blog Bairro Sinha Saboia, os informes de Sobral e região, a um clique de você. Bem, nós estamos aqui na Praça João Pessoa, vou saber aqui, uma das vítimas que se encontravam aqui no local. Eles dois chegaram, que tipo de veículo? Uma moto. Capacetes? O que atirou estava sem capacete. Estava sem capacete. Capacete, né? Foram violentos com vocês? Comigo não, porque eu estava trancada ali dentro, mas quando meu esposo veio para o carro, ele veio correndo de lá, né? E meu esposo sem querer dar uma lote, e ele botou o revólver na barriga, e meu marido sem querer dar os envelopes lá. E então ele atirou no pé. Ainda bem que não pegou, né? Não pegou. Foi só um disparo? Dois. Dois disparos? Dois disparos. Está ali as balas. Saíram em qual direção? Direto aí. Levaram um malote? Um malote. Não se sabe ainda o valor, em espécie? Não, em espécie não. Foi o apurado da semana. A senhora estava trancada? Estava lá dentro? Estava dentro. Mas seu filho aqui? Não, meu filho estava lá dentro. Estava lá dentro, né? É. Mas deu medo, né? Claro. Oi, eu comecei a gritar. Meu Deus do céu, nunca vi uma coisa dessa. Vindo seu marido na mira da arma, né? Eu nem acreditei. Acreditei quando eu vi os tiros. Foi que eu acreditei. A primeira vez que aconteceu esse tipo de episódio aqui na loja? Foi a primeira vez. Três anos que a gente está aqui, é a primeira vez. Nunca tinha visto, não. A senhora não é Sobralense? Grato. É do Grato. E a violência está assolando aqui a cidade de Sobral, né? Nossa, Deus me livre. Está demais, demais aqui. Faça um apelo. Peça um policiamento aqui na área para o coronel. Está precisando. Nessa praça aqui, ó, está escuro, Arlândia, tudo escuro. Um perigo aqui. Aqui era para ter pelo menos dois policiais o dia todinho nessa praça. Então a noite está precária a iluminação? Precária, viu? E dá maior ênfase à ação dos bandidos, é isso? Com certeza, com certeza. No sábado é que a gente paga dois policiais para vir para cá. No sábado vocês têm que pagar, né? Segurança, para manter mais a segurança. Vem para cá. Com certeza. Todo sábado. Se for esperar mesmo pelo Estado, vocês não estão tendo de volta os impostos que vocês pagam. Negativo. Negativo, viu? Ok, obrigado pela sua atenção. Boa sorte. Acesse blog Bairro Sinha Saboia. Os informes de Sobral e região. Há um clique de você.